Vê dois na voz, tem que aturar Chegou na festinha querendo dar um perdido Sentou pra playboy, sentou pra bandido Quem mandou falar putaria no meu ouvido Aí eu vou nesse pra ela, o BNB Só acorde a rapa novinha que eu já tô na malicinha Querendo fuder contigo Só acorde a rapa novinha que eu já tô na malicinha Querendo fuder contigo Ela pode, 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 pode no pó, sua amiga Ela pode, 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 pode no pó Ai, 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 BNB no beat Saíte de bilhão Chegou na festinha querendo dar um perdido Sentou pra playboy, sentou pra bandido Quem mandou falar putaria no meu ouvido Aí eu vou nesse pra ela, o BNB Só acorde a rapa novinha que eu já tô na malicinha Querendo fuder contigo Querendo fuder contigo E só acorde a rapa novinha que eu já tô na malicinha Querendo fuder contigo Eu vou no fud, fud, fud no pó, sua amiga Fud, 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 fud no pó Eu vou no fud, 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 fud no pó, sua amiga Música